Parece que eu acertei dois pinos A Luem passou pra mim E eu transformei ela na bicicleta que você conseguiu perder Viu, Lincoln? Todos temos que lidar com itens de segunda mão Aprendemos a tirar melhor proveito deles Não tem que lidar com isso, é a mais velha Você tá brincando? Isso não é realmente uma blusa É literalmente a parte de cima da cinta antiga da mamãe Bom, chega de papo Preciso ir pra minha competição Você vai andar nisso? E por acaso eu tenho escolha? É melhor não deixar que peguem o Coronel Crackers Ei, você ouviu a garota? E aí, amigão? Clyde, achou a bicicleta da Lynn Eu não, os meus pais queixaram Mas não tiveram tanta sorte com o porta-manteiga Isso é um ótimo Talvez ainda dê tempo de dar ela pra Lynn Antes que acabem com ela na competição Lynn Lounge Trazendo o ouro pra casa É isso aí Você ganhou? Que maneiro Também tenho boas notícias Olha essa bicicleta Pode ficar Eu tô gostando dessa agora É bem maneira Gente, olha só Peguei a bicicleta de volta e agora ela é minha mesmo Legal, mas não viemos aqui por você Viemos pela sua irmã Lynn A bicicleta dela é sinistra Ela é a mais irada de todas É, Lynn Sanidade Você é oficialmente nossa nova líder Ah, qual é? Ah Tá pensando no mesmo que eu? Se a Lori faz clareamento nos dentes Ou se eles são naturalmente lindos assim? Não Eu tô pensando que eu já me diverti com ela Tá na hora de dar pra alguém Oi, Lana Essa bicicleta é pra você Uau Valeu, Lincoln Ela tem potencial Graças às minhas irmãs Encaro itens de segunda mão de forma diferente A questão não é o que você ganha A questão é o que você faz com isso Crianças, escutem o que ele diz